A nossa reportagem eu compartilho com Isabela Vitória Jacomassi, que é de Três Fronteiras e está trazendo uma denúncia bastante grave sobre aquele município. Bom, Isabela, que denúncia é essa contra os animais? É isso? Bom dia. Oi, bom dia, Edson. Então, eu e minha sogra, às vezes a gente vai no aterro de Três Fronteiras para coletar material para artesanato, o resto de madeira, essas coisas. E lá eu percebi que ia ter um aumento muito grande de abandono de animais, gato, cachorro, filhote principalmente. E a minha sogra acabou resgatando um cachorrinho, né? E ele estava carbonizado no bumbum, né? Queimadura de grave, ele perdeu uma parte do rabo. Agora que ele foi curado. Então, quando eles ateem o fogo lá no aterro, acaba que muitos bichinhos acabam morrendo carbonizados. Inclusive, o irmãozinho dele acabou falecendo no local. A gente só conseguiu resgatar esse cachorrinho. Então, eu queria que o prefeito desse uma olhada, resolver essa situação, porque é muito bichinho, é muito triste ver ele sofrendo lá, sem comida, abandonado. Tinha que ter algum projeto para estar acolhendo, igual o Gavos de Santa Fé, né? Acolhendo os bichinhos, fazendo castração, que é importante, né? E as pessoas também que fazem esse tipo de barbaridade, que é abandonar os bichinhos, também tem que pagar. Porque isso daí é um crime, né? Abandonar um bichinho. Aí vocês estão tendo notado que vários animais estão sendo despejados no aterro, é isso? Isso, tem bastante. Gato e cachorro, principalmente filhotes. E aí, quando acaba se tornando adulto lá, acaba tendo filhote lá também. E aí o pessoal vai e põe fogo e mata os bichinhos? Sim, quando ateia um fogo no lixo, os bichinhos não têm noção, acabam se queimando e acabam morrendo. Principalmente os filhotes, né? Os filhotes, eles são os mais inocentes, eles não têm noção, eles acabam chegando perto das prazas, né? E acabam se queimando. Além de vocês, tem mais gente que já percebeu isso? Eu acredito que sim, o pessoal que mora lá perto acredito que veja também essa situação. Você quer pedir, então, inclusive para o prefeito municipal, para o prefeito municipal, enfim, para alguém que possa ajudar a resolver esse problema que é uma questão social? É, porque é muito triste, né? Os bichinhos não têm culpa, eles precisam de ajuda, né? Ter um programa de castração e também acolher esses bichinhos. Hoje aqui no município não tem nada disso? Não, que eu saiba não, só em Santa Fé que tem o Gavos. São muitos animais? São. Muito obrigado. Eu que agradeço.